Triton, Triton, dois, setecentos Triton, dois, setecentos Triton, dois, setecentos Triton, dois, setecentos Olha, olha como as meninas dançam, não tão aí pra nada Elas, eu, eu, só quero ir a fita e porra Ela se solta, não para, não para Se solta, se solta, se solta Então meninas fica, senta, rebola, mostrando que na dança, ela se solta Então meninas fica, senta, rebola, mostrando que na dança, ela se solta Tritão, Tritão, alto palandista